Aqui é o executivo de futebol do Grêmio, o Rui Costa, falando sobre a derrota. Vamos acompanhar. O Grêmio hoje teve, na maior parte do tempo, um jogo sob controle. Em dois lances, o Criciúma fez o gol e aí nos impôs a derrota. Se nós tivéssemos perdido de uma forma acachapante, claro que perder em casa, dessa forma, para um adversário que está na posição que está na tabela, sempre é muito ruim. Ninguém está achando que foi uma derrota normal. Mas se nós tivéssemos perdido com um adversário nos impondo uma superioridade muito grande, nós estaríamos preocupados. O Grêmio mudou, taticamente, ainda assim teve protagonismo na partida, mas infelizmente o resultado foi muito ruim. Nós estávamos preocupados com o jogo hoje. A todo momento conversamos sobre isso, a importância de não subestimar o adversário, de ter atenção total. E eu acredito que o Grêmio fez uma partida razoável, taticamente foi bem, teve várias oportunidades, mas pegou um adversário mais mobilizado. De alguma forma, nós tivemos um resultado que não esperávamos e que é muito ruim. Eu não consegui entender, eu não tive esse alcance aí. Por que o Grêmio estaria mais mobilizado que o Grêmio, que está disputando o título do Campeonato Brasileiro? Não consigo, não vejo, não é tão simples esta avaliação do Rui Costa. Eu começo a entender isso, e aí fala aqui quem admira, por exemplo, o Rui Costa pelo seu investimento e aposta em jogadores de juventude, e em outros jogadores que ele contratou. Mas quando eu vejo que ele... A gente fica sabendo, a gente vai para a internet pesquisar, que o Rui Costa é aquele dirigente que quando faz uma grande contratação liga para algum jornalista para celebrar junto, para comemorar. Isso me incomoda no executivo, entendeu? Eu fico... Não, pois é, eu estou te ligando às duas da manhã para tal jornalista para... Não interessa se o jornalista é gremista, é colorado ou é isento. Ele fica ligando para celebrar a contratação. Isso é muito pequeno. Ele está num clube campeão do mundo, um clube bicampeão da América, um bicampeão brasileiro, não está dirigindo um clubeco lá da quinta divisão da aldeia, da esquina, lá do bairro. Não, não é time de amigos, não é confraria o Grêmio, não é uma ação entre amigos. Não, é um clube, e ele é um executivo, ele é um profissional. E ele tem que agir como tal, ele tem que ser isento, imparcial, e respeitar o Grêmio e a grandeza do clube do qual ele é executivo. Ficar ligando para jornalista, aí eu começo a entender, eu faço uma relação de por que o Grêmio está desmobilizado. Não sei, porque o Rui pode estar preocupado com outras coisas que não o jogo contra o Criciúma. Eu vou te dizer, Meneghete, eu não vi isso no jogo ontem. Talvez o Rui tenha querido dizer que o Criciúma, por estar fugindo de uma zona de rebaixamento, tenha vindo muito mobilizado. Mas eu não vi desmobilização no time do Grêmio. Eu não acho que o Grêmio perdeu o jogo porque o seu time não estava tão mobilizado, não estava tão afim. Acho que houve entrega, acho que houve vontade. Não passou por isso. Também admiro o Rui, acho que ele quis ter uma saída de que todo dirigente tem nesse aspecto, quando enfrenta o time da ponta de baixo e perde, de que o Grêmio talvez tenha entrado com um salto alto. Não foi por isso que o Grêmio perdeu. Não foi pelo salto alto e não foi pela mobilização do Criciúma. O Criciúma teria que perder naturalmente imobilizado para o Grêmio, que está disputando ou tentando disputar o título. Então, o salto alto não foi. Ele deu a entender isso. Ele deu a entender essa questão do salto alto. Diga lá, Roberto. O Júnior Goulart disse que o Renato jogou na cara dos defensores do futebol bonito e de Elano e Zé Roberto, que o esquema é com três zagueiros e três volantes. E o Leandro Soares, da Alessandra, escalou o time do Grêmio ontem. Jogou bonito e perdeu. E o Sandro, Rafael da Silva, os desfalques foram muitos. E o Zé Roberto e Elano são dois ex-jogadores. E o Sandro, Rafael da Silva, os desfalques foram muitos.